A movimentação do Corinthians no ataque, Fagner levantou, ela vai sobrando, Ramiro bateu, Luan, gol do Corinthians! Luan aproveitando a sobra, apareceu livre, o pessoal falou, Luan dei, Luan é o Messi, ele balança a rede. É gol do Corinthians no Peru, o primeiro na Copa Sul-Americana, Luan, um para o Corinthians, zero para o Ancaio. Cruzamento, chegou, deixa a Tinha, ajeitou, Luan bateu para o gol, laço! Gol do Corinthians! Luan, Luan, pelo gol no Peru, você vai rever o lance, o Gabriel não foi fominha, foi esperto, ajeitou a bola desde o nascedor da jogada. E aí そう E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau